André Mantovani é o nosso próximo convidado aqui para fazer sua apresentação, e ele é diretor-geral da Canais Abril. Por favor. Eles vão carregar? Não. Estou esperando carregar a minha apresentação. Eu já estou com medo do bip, já. Bom, enquanto isso, deixa eu contar. A Canais Abril é uma empresa nova, é a mais nova produtora de conteúdo audiovisual brasileiro. Tem três empresas que estão, três canais que estão embaixo da Canais Abril. Primeira MTV, vocês conhecem, existe há bastante tempo. Os outros dois são o FIS Ideal, que por enquanto só quem tem TVA ou telefônica conseguem assistir. Eu queria começar essa apresentação fazendo uma pergunta, depois do que a gente já viu hoje, e acho que vai ver amanhã. É uma pergunta que eu extraí de uma campanha da Talent, de uma agência que fez. Se funcionar. A pergunta é essa. No momento atual, e eu vou explicar o porquê dessa pergunta, tem mais gente assustada do que assustando. E eu entendo que a gente deveria estar assustando mais do que assustado. Eu explico o porquê. Sempre que surge uma nova mídia, isso não é agora, é antigo, a gente tende a pensar que a nova mídia vai ter aquele comportamento da reta verde e a mídia antiga vai ter aquele outro. A Patrícia estava falando do cinema, e se pensa que o cinema vai acabar, acho que nunca. Quando o cinema surgiu, pensaram que o teatro ia acabar. Quando a TV aberta surgiu, pensaram que o cinema ia acabar. Quando a TV aberta surgiu, o rádio ia acabar também. E quando a TV paga surgiu, acharam que a TV aberta ia apagar. E tudo isso ia ser destruído pela internet. Essa é uma perspectiva meio equivocada, no meu modo de entender, porque, na prática, esse é um gráfico, são dados do Ibope, de consumo de mídia média por habitante no país. Esse gráfico vai de 2003 até abril de 2008. Eu fiz uma média móvel, que é para alisar a curva, tirar os solavancos. Mas o que ela mostra é que a tendência é a aglomeração. A gente vai cada vez dormir menos, cada vez consumir mais mídia. A gente vai cada vez conversar menos, talvez, e cada vez consumir mais mídia. Aquela linha cordeirosa, a de cima, é a TV aberta. Ela está praticamente estável, caindo um pouco. A de baixo é rádio. A gente imaginaria que o rádio está perdendo espaço. O rádio não perde espaço. Ele se mantém constante. A linha verde é a TV paga. Tem algum problema momentâneo. Ela está com uma queda recente atual. Nada indica que isso tenda a cair. E a última, de baixo, é o consumo de internet no Brasil. Que é que cresce mais rapidamente. Por um motivo que eu acho que é compreensível, o consumo de internet no país tem crescido em uma velocidade espantosa. Eu lembro que, dois anos atrás, a gente estava vendo o crescimento da banda larga residencial. E a gente olhava e falava assim, nossa, daqui a pouco vai passar a TV paga. A gente olhou de novo e já tinha passado e agora dobrou. O brasileiro é o cidadão que mais consome internet por hora no mundo. Tem alguma coisa, e aí os estudiosos da comunicação têm suas teorias, para explicar por que o brasileiro gosta tanto de internet. Eu acho que é porque o brasileiro gosta de se comunicar. E esse é o grande diferencial que a internet traz. Se comunicar um com muitos. Ao contrário do que acontece na TV aberta, por exemplo, o Brasil é o 18º em consumo de TV aberta. A Accenture acabou de soltar, dois meses atrás, uma pesquisa que ela fez. Em oito países, que estão ditos. São cinco países na Europa. Eu extraí dois findings aí dessa pesquisa que eu achei mais relevantes. Uma das perguntas era, o que você menos gosta na TV ao vivo? Eles chamam de live TV. E o Brasil teve uma resposta de 40% da qualidade da programação. Versus uma média de 12% no mundo, ou nesses países pesquisados. O brasileiro atualmente é o mais descontente com a qualidade da programação da TV aberta. A explicação é bastante simples. A nossa TV aberta, ela tem uma grade de programação criada na década de 60. O modelo de TV aberta no país, tradicional, é novela, jornalismo, novela, jornalismo, novela e jornalismo. Tem futebol de vez em quando. E no final de semana, show de auditório. Infelizmente, surge algum tipo de competição no mercado da TV aberta atualmente. Acho que a Record está despontando aí. Mas copiando a fórmula da Globo, o que não parece muito interessante. Para o consumidor de TV aberta no país. Esse descontentamento com a qualidade da programação, ele se dá, isso já foi bastante discutido aqui, o Manuel já falou disso. Se dá muito porque, embora um faturamento bastante relevante, a qualidade da programação, e aí, por favor, não tomem isso, quem fizer programação como nada pessoal, no Brasil é baixa. E ela é baixa pelo simples motivo de ela não ter diversidade. De ela ser muito parecida com ela mesmo o tempo inteiro. Se a gente for para fora do Brasil, voltar depois de 10 anos de assistir televisão, a gente acha que não aconteceu nada. Ao contrário do que acontece no meio digital. Esse é o pano de fundo. Primeiro para dizer que a crença nossa é que as culturas se formem em camadas. Que as formas de comunicação não se extinguem. Elas se acumulam. Desde a pintura das cavernas até a internet. Tudo está presente atualmente na nossa maneira de entender e de se comunicar. E naquilo que nos atrasa. No entanto, uma ruptura muito forte vem acontecendo. A mais eminente, não, a mais óbvia, e que eu vi acontecer, porque eu estou na MTV desde 1991, foi da indústria fonográfica. Artistas como a Madonna e o Prince não tem mais gravadora. Radiohead, uma banda inglesa, percebendo a mudança na forma de se consumir e se comercializar a música, criou um site próprio para o lançamento de um CD novo. Você acessava o site e tinha, você quer fazer o download do CD, você pode fazer. E tinha um preço. Na hora que você clicava no preço para pagar, ele botava uma interrogação e dizia o quanto você quiser. Eles arrecadaram algo em torno de 10 milhões de dólares de pagamentos espontâneos. A maioria das pessoas não pagou. Eu paguei. Achei que eles mereciam dinheiro. Baixei e receberam, conseguiram ultrapassar o, no caso, intermediário, e estabelecer uma relação direta com o consumidor final. E viabilizar uma banda. Ao contrário do que se pode concluir, o consumo de música só tem aumentado. A distribuição de conteúdo musical só vem aumentando. No entanto, a indústria está morrendo. As vendas estão caindo. Os números são esses. 30% de vendas em 2006, segundo a BPD, a Associação Brasileira de Portores de Disco. 33% em 2007. Quem está caindo a essa taxa não tem muita perspectiva de futuro. O que ocorre hoje e quais são essas forças de ruptura que estão acontecendo? A gente tende um pouco a nos preocupar com o hardware e com a tecnologia. Nosso modo de entender, o hardware e a tecnologia são veículos, são meios para que algo aconteça. A grande ameaça da indústria cinematográfica hoje é o download de vídeos. não pagos. Não pagos. É a mesma coisa da indústria fonográfica. Se vocês quiserem assistir o último episódio do Lost, que não passou na EXCN com legendas em português e em HD, eu sei como achar. Torrent, VX e VLC são maneiras de baixar e de assistir esse vídeo. Tem sites com legendas em praticamente qualquer língua. Você baixa e cola no vídeo que você quer assistir. Não precisa pagar por isso, não precisa esperar por isso. A telefonia fixa, vocês sabem bem, a ameaça foi a telefonia móvel. Eu não preciso me estender. A telefonia móvel agora está ameaçada pelo MediaFlow, porque, teoricamente, não precisa da empresa de telefonia para comercializar seu produto, mas, muito provavelmente, vai se entender e se acertar para comercializar em conjunto, já que o acesso à base vai através da telefonia móvel. Você tem o instant messaging que está chegando e que vai causar um impacto muito forte na receita de envio de mensagem de texto nas empresas de telefonia. Na China, ele já é uma realidade. Na Europa, ele está crescendo. Assim que descobrirem aqui, ele se espalha com uma velocidade bastante acelerada. E o IMAX também, que ameaça a telefonia móvel. Porque ele permite acesso à rede, vai passando à rede, de uma certa maneira. Depende de quem for o provedor de serviço. Sobrou para nós, né? TV aberta e TV paga. Tem nova tecnologia hoje, que chama SOAPCAS, que é Streaming Over Peer-to-Peer. É um novo protocolo de internet, e não é o FTPP, é esse SOP. Tem um site ali, para quem quiser já começar a assistir televisão paga de graça. Ele funciona em peer-to-peer, através da internet, em televisão, qualquer que seja ela, aberta ou paga. É mais uma violação, o meu advogado e o meu leitor contra ele, mais uma violação contra direitos autorais que está acontecendo. Ela está acontecendo. Ela vai continuar acontecendo. A gente pode já assistir canais brasileiros em qualquer lugar do mundo. Ela está começando. Pula demais, às vezes você não consegue assistir. Daqui a pouquinho eles acertam a mão no software. Bom, do que eu estou querendo falar no final? Do fim do intermediário? Em alguns casos, sim. Acaba o middleman. Acaba a pessoa que se coloca entre o produtor de conteúdo e o usuário final. No caso da música, isso já está claro. Os músicos hoje ganham dinheiro não mais vendendo CD. Eles ganham dinheiro só vendendo show. Está todo mundo preocupado com time shifting, place shifting? Eu estou preocupado com money shifting. E ele está acontecendo. O consumo, ele está se redirecionando para outras coisas, uma vez que não preciso mais pagar por algumas que tenho. A necessidade atual é um mind shifting. Nosso. Essa é a proposta, acho que, final. E eu queria aproveitar também e citar uma frase do presidente da News Corp. Porque, para mim, o que está claro hoje em dia é se a gente vai querer controlar, manter modelos atuais, impedir a evolução de algo que não é possível impedir, ou se a gente vai nos adaptar. O Peter Cheney falou isso na NCTA desse ano. Essa é uma mensagem, acho que, para todos nós. O ano passado, ele estava falando de pirataria e controle de direitos autorais. Ele desistiu. E é um executivo da News Corp. É alguém que está muito preocupado com o conteúdo que ele distribui. Por último, um exemplo de JP Morgan, que não tem nada a ver com a gente, mas era uma pessoa que sabia ganhar dinheiro e bastante dinheiro no mercado financeiro, principalmente no mercado de capitais. Porque ele entendia, como ninguém, como funcionava o mercado de capitais. E ele tinha sempre uma resposta para a pergunta que faziam para ele, que era como é que o mercado ia se comportar. E ele sempre acertava. Ele dizia, vai oscilar. E acho que, por saber que ia oscilar, ele ganhava dinheiro. Porque, ao invés de tentar prever movimentos, ele se aproveitava dos movimentos de mercado para ganhar dinheiro com isso. Como a gente está falando de money shifting aqui, é importante que a gente também se preocupe com isso. Muito obrigado. André, muito obrigado. André, muito obrigado.